E as mudanças desse encontro entre os presidentes brasileiro e americano foram sentidas nos costumes de todo um povo. Despertaram paixões que duram até hoje. O Bom Dia RN vai mostrar pra você hoje e amanhã uma parte do que significou a Segunda Grande Guerra para a história de Natal e dos natalenses. A Natal de 1942 era bucólica, quase deserta. Boa parte de seus 45 mil habitantes eram trabalhadores rurais que migraram para a capital, fugindo de uma seca rigorosa, uma das mais calamitosas da história. E ficavam concentrados nos bairros das rocas, do Alecrim e a Cidade Alta, onde os mais abastados construíam seus imponentes sobrados. Do outro lado do mundo, o ditador Adolf Hitler, numa tentativa de expandir os domínios territoriais da Alemanha e obter poder e recursos materiais, declara guerra à Polônia. Inglaterra e França entram no conflito, dando início a um dos maiores confrontos bélicos da história mundial. Os Estados Unidos entram como aliados e o Brasil também. Natal se torna então um dos quatro pontos estratégicos do mundo. E assim nasce Parnamirim Field. Os historiadores dizem que a importância de Parnamirim é anterior ao período da Segunda Grande Guerra. Desde os anos de 1920, que isso aqui já era parada obrigatória para os aviões abastecerem por causa da proximidade com o continente africano. E os americanos, claro, sabiam disso. Não foi à toa que decidiram construir exatamente aqui a maior base aérea americana no mundo, fora dos Estados Unidos. Fred Nicolau, um designer de São Paulo, apaixonado por jips, se atraiu primeiramente pelo desenho dos carros da época. Depois veio a paixão pelo tema propriamente dito. E pela cidade, cenário da guerra, e que o acolheu há quatro anos. Sem Natal, os aliados teriam demorado muito mais para ter conseguido vencer a guerra. Natal era o encruzilhado do mundo das rotas aéreas, porque era o único lugar do mundo onde sempre o tempo estava bom, onde não tinha tempestade, onde era o menor lugar do mundo para você passar de avião era por Natal. E também o lugar mais próximo do velho mundo, né? Da África, depois Europa, Índia. 70 anos depois, um grupo de amigos se esforça para manter viva a chama da Segunda Guerra, não como um episódio bélico, mas como um fato histórico de extrema importância para o Estado. A Fundação Rampa, criada em 2001 pelo empresário e pesquisador Augusto Maranhão, tem feito a sua parte, principalmente no que diz respeito aos muitos desafios que enfrenta para adquirir as peças do acervo. Primeiro a gente pesquisa, hoje com a internet ficou muito mais fácil. E a gente consegue entrar em leilão, às vezes a gente perde porque a vaquinha não deu para cobrir aquele lance do leilão. Mas é importante porque isso está ficando há 70 anos atrás e já está ficando escasso. Outros museus, a gente às vezes compete com museus que tem 5 mil itens e a gente botando o preço aqui de Natal. É muito difícil, mas a gente tem a sorte de conseguir alguns itens. Eu acho que isso é muito importante para a preservação. A Fundação Rampa tem mais ou menos 150 peças no seu acervo, entre uniformes, fotos da época, álbuns de fotografia completos, binóculos. Mas tem também essa revista Life aqui, de 1943, que conta um pouco da rotina dos americanos aqui durante a Segunda Guerra. São seis páginas recheadas de fotografias. O título, Natal, a encruzilhada do mundo. Passava militar de tudo que era um lugar aqui, porque aqui tinham produtos para vender que não se encontrava em nenhum lugar do mundo, como relógio suíço, meia de seda, que era a grande vedete da guerra na meia de seda, porque meia de seda parou de se fabricar no mundo porque a seda era usada para paraquedas. E no Brasil ainda se fabricava meia de seda, então todo soldado que passava por aqui via meia de seda, comprava para levar para a namorada, para a mãe, para a amiga, para quem fosse. A grande sensação era receber de presente uma meia de seda, porque não existia mais para vender. E aqui em Natal vendia. O espaço da Fundação Rampa é ainda virtual. O que existe de real se encontra numa garagem de ônibus no bairro do Bom Pastor e que pertence a Augusto. Além do acervo de pequenas peças, a rampa guarda ainda o motor de um avião da Força Aérea do Exército Americano que caiu em 1943 próximo ao Forte dos Reis Magos. Augusto defende que a guerra em Natal, além das praias e das dunas, poderia ser bem explorada como um filão turístico. A gente chega no grande hotel em Natal e sente o clima. Isso é o que me fascina. Eu sabia que naquele local, há 70 anos, estava aquele grupo de pessoas pensando, decidindo os rumos do mundo. Está faltando a criação de roteiros históricos, turísticos, que não é só o turista que quer ir para a praia. Não é só o turista que quer ir lá para Ponta Negra. É uma coisa que vai trazer Natal de novo para o mundo. Mas afinal, o que existe de tão sedutor no tema Segunda Guerra? A Segunda Guerra foi muito importante porque trouxe, primeiro posicionou politicamente o Brasil em relação ao fascismo, abriu as portas para a democracia, a gente vivia numa ditadura do Estado Novo, e depois trouxe os americanos com toda essa cultura consumista e representativa dessa sociedade de consumo americana. Era aqui, nas águas do rio Potengi, que dezenas e dezenas de hidroaviões decolavam e aterrissavam todos os dias no período da guerra. Além da base aérea de Parnamirim, outro local importantíssimo na época foi esse aqui, a Rampa. E foi exatamente aqui que aconteceu um encontro histórico. O do então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, com o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas. 70 anos depois, no Yacht Club de Natal, ao lado da rampa histórica, cenário de tantas passagens de guerra, muitos americanos. É o lançamento de um livro que conta a história de um homem que viveu de perto os horrores do conflito. Emil Petro, hoje com 93 anos, foi aprisionado pelas tropas alemães e sofreu horrores que não gosta de lembrar, mas que estão agora registrados no livro Eu Não Sou Herói, de Rostam Medeiros. Acho que uma das passagens mais interessantes desse livro é justamente quando a sua decisão de deixar o seu país numa das épocas mais prósperas da história norte-americana e vir para o Brasil para ajudar as pessoas mais humildes e aqui trabalhando com o Dom Eugênio, com o Dono Ivaldo, junto aos agricultores em Piú, em Punaú. Isso realmente me atraiu muito na figura de Emil Petro. Emil hoje se diz um natalense. Mesmo carregando no sotaque, não é mais Emil, é Emilio. Casou-se com uma natalense, teve uma filha, ficou viúvo, mas jamais perdeu a ternura. Violência nunca resolve o problema. A pequena cidade, ponto estratégico da guerra e bálsamo aliviador das dores dela, se tornou sua morada para sempre. A pequena cidade, ponto estratégico da guerra e bálsamo aliviador das dores dela.